Mais uma vez eu tenho a oportunidade de debater um importante tema, educação. E ao meu lado, o secretário de educação da cidade de Guarulhos, Moacir de Souza. Mas primeiro que é um prazer estar aqui com você, agora assumindo esse desafio que já vem há cinco meses, que não é nada fácil, hein? É verdade, a gente assumiu agora no início do ano a secretaria de educação. Secretaria de educação em Guarulhos é a maior secretaria da prefeitura. Aqui tem um maior orçamento, tem uma grande quantidade de alunos. Hoje nós temos em torno de 110 mil alunos na rede. Mas ainda tem muito por fazer. Ainda temos muitas crianças em idade de escola que ainda não tem a vaga garantida. Então eu diria que o maior desafio que a gente tem pela frente é garantir essas vagas para essas crianças. De que forma você vai trabalhar durante esses quatro anos? Qual é o projeto da secretaria de educação na nossa cidade? Olha, o que nós estamos prevendo, Rodrigo, é canalizar os investimentos existentes, os recursos existentes para investimento, em quatro grandes blocos. O primeiro deles não dá para deixar de ser o investimento na construção de mais escolas, na ampliação e na melhoria das escolas existentes no que se refere à parte física. Então nós temos que criar uma infraestrutura muito boa para poder atender essas crianças que ainda não estão na sala de aula e nós precisamos, tem que ser um dever moral nosso fazer com que essas crianças possam ter sua vaga garantida. O segundo grande bloco, eu sempre digo, não adianta você ter escola grande, bonita, bem cuidada. Você tem que ter o seu pessoal bem preparado e satisfeito com aquilo que está fazendo. Portanto, investir nos nossos recursos humanos, nos professores, diretores, coordenadores, em todos os profissionais que estão na escola, desde a cozinheira, o pessoal que cuida da portaria. Seja do ponto de vista salarial, do plano de carreira ou do ponto de vista da formação, que é um setor que o recurso humano, que o funcionário tem que estar muito bem preparado. Portanto, nós queremos investir muito na formação. O terceiro grande bloco de investimento, nós estamos pensando justamente na área da tecnologia, porque você é um pouco mais jovem que eu, mas quando eu estudei lá na minha infância, nós não tínhamos um monte de coisa que tem hoje. A gente não tinha internet, a gente não tinha telefonia celular, TV digital, hoje tem tudo isso. E nós temos então que fazer com que as nossas escolas se atualizem, se modernizem, porque as crianças têm em casa. E quando chega na escola, ela não encontra o mesmo ambiente, isso é motivo de... A criança acaba não gostando da escola. Falta motivação até, né? Isso, fica no meio desmotivada. Então, é necessário a gente fazer um investimento nessa atualização, nessa modernização da sala de aula. E o quarto, e tão importante quanto os outros três, eu considero que é criar estratégias para que as famílias venham para a escola. As famílias é um dos pilares fundamentais para que a criança tenha sucesso na educação. Você precisa criar, inclusive, uma interação, né, da escola, a família e o aluno, né? Exatamente. E não é só chamar o pai para dizer se o filho está indo bem ou está indo mal. Isso é importante, que o pai venha, acompanhe, saiba o que está acontecendo. Mas é chamar o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, as pessoas que se responsabilizam pelas crianças, para que elas possam vir para a escola, para participar de atividades conjuntas, juntas com seus filhos, para que a escola seja um espaço de convivência da comunidade. Então, esse é o quarto grande bloco. E eu sempre digo assim, a educação, ela é responsabilidade do governo, ela é responsabilidade do professor que está na sala de aula, mas ela é responsabilidade do pai, da mãe, da família também. Então, se você, todos os dias, chegar na sua casa e perguntar para o seu filho, como é que foi o dia hoje? O que você aprendeu? Tem lição de casa? Isso vai demonstrar a importância que você dá para a educação. E a criança aprende pelo exemplo do adulto. Verdade. Agora, Mocer, existe uma discussão em relação à educação, que é a contribuição da iniciativa privada junto ao poder público. Porque a iniciativa privada, não tenho dúvida, é que tem muito para dar ao poder público. E eu acho que isso ainda é muito pouco discutido. É verdade. Eu não sei exatamente assim. Eu sei que para a iniciativa privada poder participar, nós também temos que criar e azeitar as engrenagens, os canais. Uma das formas que você tem de fazer com que isso aconteça é através dos projetos que as diversas empresas hoje têm constituído, para dar um suporte à sociedade. Então, nós temos diversos projetos, seja na área ambiental, seja na área tecnológica, onde as empresas têm vindo às escolas e expondo as parcerias. Agora, no próximo dia 16, aliás, dia 13 de maio mesmo, se eu não estou enganado, terça-feira que vem, dia 13, nós vamos assinar, quarta-feira que vem, nós vamos assinar uma parceria com o grupo Tenda. Eles vão atuar em um grupo de 12 escolas municipais com projeto de reciclagem. Então, você veja, é um apoio importante para o poder público, já que um grupo, grande, um grande grupo, se dispõe a ir para nossas escolas na periferia e lá trabalhar um projeto de palestra com os pais, de prêmios, concursos com os alunos e, lógico, levar para aquela população uma nova mentalidade a respeito da reciclagem. Então, é um projeto fundamental. Estou citando esse, mas poderia citar diversos outros. Seja com a Nova Dutra, que nós temos parceria, a indústria Levorim, nós temos parceria. São empresas que têm nos procurado o programa chamado Menino dos Olhos. Menino dos Olhos é um grande projeto. Um grande projeto que agora nós vamos iniciar os procedimentos para esse ano. Enfim, eu diria que a iniciativa privada tem nos procurado e a gente tem, claro, na medida do possível, buscado atender também. Secretário, obrigado pela sua participação, sucesso e que nós tenhamos uma educação melhor para a nossa cidade daqui a quatro anos. Eu que agradeço. Espaço e nós estamos aqui.